Música Uma vez mais, muito bem-vindos e bem-vindas a uma emissão do programa Motos por Hoje no Novo Canal e na VMotores. Vamos para mais um dos episódios gravados no Fórum Altice em Braga durante o Salão da Mobilidade da cidade de Bracarãs. Estamos em pleno stand da PD Auto e desta feita para conversarmos com Paulo Silva, além do piloto, o líder da estrutura da PD Auto Competições de Paulo. Antes de mais, bem-vindo ao Motos por Hoje. Era uma entrevista já há muito tempo combinada. Finalmente é nesta terceira temporada que podemos falar. Nós iremos depois tentar conhecer um pouco melhor o piloto Paulo Silva, desde que começou esta sua vontade de se transformar num piloto de competição. Mas, ao contrário do que fizemos com a Daniela, vamos começar pelo mais recente. Vamos fazer um rescaldo de como foi a época 20-23 no Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group. Olá, boa tarde Amandia. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui contigo. E pronto, vamos então fazer a entrevista que já era mais que merecida e desejada. Como é que foi o ano? O ano foi bom. O ano... foi um ano de melhor adaptar novamente, porque tivemos um acidente um bocadinho feio. E foi preciso ganhar outra vez coragem. Acho que comecei a recuperar bem e faço aquilo que gosto acima de tudo. Ó Paulo, tocaste um assunto muito importante. Não és de ter muitos acidentes, a maior parte dos bons pilotos não são, mas quando tem normalmente é a sério. Como é que é o fazer o reset? Como é que é ultrapassar uma situação? Porque, aliás, a todos nós na altura, e eu estava a relatar a prova, a todos nós nos deu alguma apreensão. Infelizmente, depois percebemos que em termos físicos não havia nada de maior. O carro é que não ficou propriamente em muito bom estado. Mas como é que é depois voltar a limpar a mente e a encarar a competição? É assim, depois do acidente, o que nós precisamos é de andar rapidamente, novamente. A primeira vez que nós nos sentámos, nós parece que não sabemos como dizer. Estávamos cheio de medo, travámos muito cedo, não sabemos curvar, mas depois aqui o chip aparece e a gente entra no chip e começa a andar outra vez. Evidentemente, mas começa a andar outra vez. E acabamos por ter uma época que se transformou numa das melhores épocas dos últimos anos para o piloto Paulo Silva e mesmo para a PD Auto. Excelentes exibições, podes sucessivos, vitórias na divisão. Então, eu diria que não estaremos a fugir de maneira nenhuma à verdade se dissermos que foi uma época altamente positiva. É verdade, Amanda, e foi uma época muito boa. Sem dúvida, fiquei mesmo muito contente. E é um orgulho para mim estar na montanha. Toda a gente sabe que eu estou na montanha há 10, 12 anos, mais ou menos. E agora os pódios a começarem a aparecer, é verdade, é o que nós mais gostamos de estar lá. Nós arriscamos, às vezes, fazemos aquilo que gostamos. Mas o que nós queremos, no final, é sermos reconhecidos pela coragem que nós temos de andarmos lá dentro, que é aquilo que nós gostamos de fazer. É uma modalidade muito particular e que exige um foco, uma atenção tremendas. É verdade. Nós começámos, como nós sabemos, a montanha é só dois dias da semana. Nós estávamos todos atrefados durante as nossas empresas. E chegámos ao fim de semana e mudámos. Pestimos o capacete, pomos o capacete e focámos-nos naquilo que gostámos. E uma, duas subidas, a gente começa depois a ganhar o ritmo e depois estamos todos. O que é que faz o ritmo? É aquela folhinha que tu entregas no final e que nós olhamos para lá e pá. Eu tenho que andar. Eu tenho que carregar mais. E isso é gratificante. Sem dúvida, muito gratificante. Ao longo da temporada, foste melhorando muito as tuas performances. Não apenas em termos daquilo que foram os poderes obtidos, a vitória obtida, mas os tempos. E na montanha também nós vemos muito a vossa evolução pelos tempos, quando comparados com as copias anteriores. E eu lembro que o Paulo Silva tem, nos últimos anos, nos dado o prazer, no Campeonato de Portugal-Montanha-JC Group, de trazer este belo exemplar da religioria automóvel germânica, este Audi RS-13 LMS, do grupo TCR e da Divisão Turismos 2, integrada na categoria de turismos, um dos mais belos carros a competir no Campeonato de Portugal-Montanha-JC Group. Mas, já agora vais-nos, de certeza, confirmar, foi apenas a evolução do piloto ou também foram ao longo do ano fazendo algum trabalho técnico no Audi? O carro continua original como sempre teve. É verdade que dava para fazer algumas afinações e a Veloso Motorsport é um exemplar, porque ajuda bastante. Mesmo na evolução que nós tivemos, a Veloso Motorsport ajudou bastante. Mas nós queremos mais, e nós provavelmente vamos querer andar mais e lá estaremos, de certeza absoluta, e aqueles tempos vão ter que baixar mais um bocadinho. Já lá vamos a 2024, mas agora vamos fazer uma espécie de flashback. Como é que começou esta vontade de tornar-se piloto de competição? É assim, eu sempre gostei do desporto automóvel. É a minha paixão. Ainda por cima, a minha esposa é a paixão dela, como todos sabemos. O pai da Daniela já era piloto. Eu sempre trabalhei no ramo automóvel, no mercado das peças. E nós víamos as corridas, fizemos as corridas, e um dia pôs-me assim a pensar, isso foi em 2012, eu para o ano vou fazer a rampa da Falpé. E era o meu sonho, era um sonho concretizado de criança. Eu recordo-me da primeira subida, quando depois terminamos a subida, eu vim a chorar dentro do carro. Não é muito normal, mas foi o que aconteceu. E depois, a partir daí, o bichinho continua a andar por aí fora, e é aquilo que nós fazemos, e tentámos fazer. Nós tivemos uma paragem em 2015, quando mudámos de instalações, e eu percebi que tinha que fazer uma paragem por motivos profissionais, e ainda bem que os fiz, porque está tudo bem, graças a Deus. Mas depois quisermos regressar, e regressámos com o Aldi, que é um carro espetacular. Adoro o carro, e acho que está com o meu gosto, acima de tudo. Paulo, a montanha é, manifestamente, uma paixão quer tua, quer da Daniela. Para ali na montanha, consideras a hipótese, nem que seja uma perninha, de vez em quando, de fazer outra modalidade? Sim, já fizemos o portimão, em velocidade, e iremos fazer este mês, em princípio, mas eu quero mesmo fazer, porque já chega de eventos, e estamos tendo aqui muitos eventos, vamos querer fazer o Estoril também. Sem dúvida que nós aprendemos muito, evoluímos muito nos circuitos, mas a montanha é muito brava. É preciso ter muita coragem para andar na montanha, e acho que nós, pilotos da montanha, que é uma família, que nós consideramos uma família, somos muito bravos todos, todos nós mostramos algum desempenho, espetacular, nas provas, e o circuito, é outro modelo, nas velocidades, não é? Portanto, eu estou bem na montanha, eu quero continuar na montanha, eu quero fazer alguns circuitos, é verdade, mas a minha praia é mesmo a montanha. Ó Silva, estamos agora naquele momento, em que todos nós passamos um zoom, custa, e começa a custar cada vez mais, que são alguns meses sem competição, mas também já estamos todos a pensar, naquilo que vai ser o campeonato, Portugal Montanha JC Grupo 2024, o campeonato vai ter muitas novidades, vai, por exemplo, ter um calendário muito mais alargado, em termos da sua colocação ao longo do ano, tudo indica, embora não seja oficial, que seja uma prova por mês, com exceção de maio, em que terá duas, devido à necessidade de colocação, da prova que é feita em conjunto com o campeonato europeu de montanha, e que é como sempre na Rambla, na Sala da Falperra, mas tenho que perguntar, Paulo, agora que o calendário vai de encontro àquilo que era a vontade dos pilotos, não terem tantas provas agregadas, mas sim mais esperadas, começando em março, e acabando em outubro, vamos ter a PDA de competições, com os dois carros, a tempo inteiro no campeonato? Sim, claro que sim, queremos fazer isso, é uma realidade, nós queremos fazer isso, sabemos que fazer provas de 15 em 15 dias, por falta de peças, por nossa própria vida, que não é só corridas, tornava-se muito desgastante, e fazer 5 provas em 2 meses, ou 3 meses que nós fizemos, acaba por ser muito desgastante, e às vezes um azar, um toque, uma peça que não há, estraga tudo, e depois a gente começa a andar ao para trás, começa a não conseguir fazer uma prova por qualquer motivo, depois não conseguimos fazer o campeonato todo, e acho que foi uma boa decisão fazermos assim, porque acho que vamos ter muita mais aderência de mais pilotos. Vamos ter alguma novidade em termos técnicos, o carro vai ficar como está, há algo previsto para o próximo ano? Eu não costumo, é assim, o que tu conheces, eu gosto muito da montanha, eu gosto mesmo de cá estar, não planeio muitas coisas, é verdade, é possível que o carro tenha uma nova decoração, não sei, mas é possível, pode acontecer isso, mas eu acho que o carro está a giro assim, o Subaru está como está, por cá acho que está vendíssimo como está, mas não sei ainda, olha Paulo, e em termos de sonho enquanto piloto, alguma coisa que gostasses concretizar, alguma presença internacional, o que é que gostavas ainda de um dia deste meter na tua lista de desejos como cumprida enquanto piloto de competição? É sim, a competição, quem gosta da competição é outra praia, é um gosto, não há dúvidas, claramente que a montanha para nós é aquilo que nós poderemos fazer, mesmo por causa das empresas, mas claro que sim, eu gostava de fazer outro tipo de provas, sem dúvida, era espetacular, nós andámos a fazer outro campeonato, mas eu acho que para já vou me manter pela montanha, porque acho... E fazes muito bem, porque é um campeonato muito bom e que precisa também muito de ti, da Daniela. Sim, sem dúvida. Paulo, muito obrigado por teres vindo ao Motospor hoje, é um prazer ter-te aqui, o Paulo Silva, que é o piloto e também o líder da estrutura do grupo PD Auto, e que a todos nos encanta no campeonato Portugal de Montanha JSC Group, aos comandos do seu bem preparado e bem competitivo ao DRS3LMS da divisão Turismos 2. O Paulo Silva, que aqui nos confirma que vai estar no campeonato em 2024, ele que já leva mais de uma década de dedicação a um dos mais competitivos e mais mediáticos campeonatos do desporto motorizado português. Eu faço-te mais um episódio de Motospor hoje, um abraço a todo o auditório e até ao próximo programa. Novum Canal Sempre Novum Sempre Seu Tchau!